E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer pra você um acidente gravíssimo, olha as imagens, manifestação por causa da falta de energia, olha as imagens, olha as imagens que você tá acompanhando, sobrou até pneu, pneuzada no secretário de segurança, olha o secretário de segurança no meio da corpos jogar um pneu no secretário, pneu de bicicleta, olha só que situação, gente, que situação, essa aí, a Patrícia de Paula lá acompanhando tudo, essa manifestação aconteceu, porque Manacapuru ficou 24 horas sem energia elétrica, foi um caos, um verdadeiro caos, cabos subaquáticos deram defeito, a exemplo do que aconteceu ainda esse ano, que eles foram roubados, e a gente vê o secretário, Luiz Marbonati, secretário de segurança, no meio da confusão. Nossa equipe de reportagem está lá em Manacapuru, pra poder acompanhar direitinho essas informações, infelizmente, uma falta de respeito, né, uma falta de respeito, sinceramente, olha, eu vou dizer, pode estar revoltado, obviamente sim, a pessoa fica indignada, fica indignada, é uma situação precária, é uma situação precária, mas a gente vê aí a pessoa completamente desrespeitando o secretário, pela idade, pela autoridade que tem por causa do tempo ali, está trabalhando há muito tempo nesse caso, ele de arma e punho ainda ali, correndo um risco severo de tomar uma decisão precipitada, infelizmente, são 11 horas e 2 minutos, isso é destaque que a gente vai trazer daqui a pouco, região metropolitana de Manaus, região metropolitana, destaque que a gente vai trazer daqui a pouco, você que tem do outro lado, pode ligar pra gente, você que está em Manacapuru, recebendo aí o sinal da TV em Tempo, liga pra gente também, que eu quero saber como é que está a situação hoje, já conseguiu organizar a vida, porque tinha até carro de gelo, vendendo gelo pra quem estava lá em Manacapuru, pra ver se conseguia pelo menos manter os alimentos pra consumo, bons para o consumo e beber água gelada, olha só que situação é essa que a gente está trazendo pra você, que está aí do outro lado acompanhando, Manacapuru ferveu no fim de semana, Manacapuru pegou fogo no fim de semana, o protesto que aconteceu por causa da falta de energia elétrica, foi na sexta-feira à tarde que faltou energia elétrica, a gente vai trazer pra você aí, a situação, olha aí o pessoal comprando gelo, um único caminhão de gelo, um único caminhão de gelo vendendo e o pessoal fazendo fila pra comprar gelo, pra poder manter os alimentos bons para o consumo. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, essas equipes de reportagem estão em Manacapuru nesse momento pra poder avaliar a situação hoje, segunda-feira, 11 horas e 4 minutos, vamos falar de acidente porque teve um acidente gravíssimo no fim de semana, ontem né, no domingo, duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas num acidente na M010, um carro de passeio e um táxi bateram de frente, quatro vítimas tiveram que ser transferidas de helicóptero pra Manaus em estado grave, vamos ver. O acidente aconteceu por volta das dez e meia da manhã, depois de uma colisão entre um táxi e um carro, modelo Saveiro, bem próximo à comunidade de Lindóia, que fica a uma hora de Itacoatiara. O corpo de bombeiros do Amazonas informou que equipes lotadas em Itacoatiara foram acionadas para o local por meio de serviços de atendimento móvel e de urgência. Segundo o tenente coronel Paulo Emílio, do Departamento Integrado de Operações Aérea, a criança que estava em estado mais grave veio em um avião, com uma unidade de tratamento intensivo. A outra criança ferida no acidente também foi transferida para Manaus. Fomos para resgatar quem estivesse mais grave. Quem estava mais grave, na verdade, já veio com um avião. Aqui o avião veio com uma UTI aérea disponível, então seria mais seguro para o transporte dessa vítima vir nesse avião. E a gente veio com um segundo mais grave. Por volta das quatro horas da tarde, um helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aérea pousou no hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, trazendo uma das vítimas do acidente, identificada como Davi Salatiel dos Santos, de dois anos. Ele estava consciente e foi encaminhado para o Joãozinho, onde deve passar por exames. Primeira coisa de tudo, essa conta não está batendo. 11 pessoas feridas, quantos mortos, diretor? Volta ali para mim, 4 mortos, foi isso? Volta aqui o TP para mim, me diz aqui o número de mortos. 11 feridos, 11 feridos, 2 mortos, já dão aí 13 pessoas em dois carros. Primeira coisa que se tinha outro carro envolvido no acidente, eu não vi nas imagens ali que a Patrícia de Paula trouxe para a gente na reportagem. Vem cá você que está aí do outro lado. 11 horas e 5 minutos, 11 horas e 6 nesse momento, 13 pessoas envolvidas em dois acidentes de carro. Como é que faz essa contagem? Me explica essa conta. Porque são 5 pessoas em cada veículo, tinha que ter no máximo 10 pessoas aí. Então a gente já percebe que teve uma irregularidade com relação à lotação dos carros. 13 pessoas, 2 morreram na hora e 11 precisaram de atendimento, 4 em estado gravíssimo, como a gente está acompanhando na reportagem de Patrícia de Paula. Me faz essa conta. Nós estamos falando de um taxista que é profissional do volante, conduz o volante de forma profissional e tinha um carro para passeio e algum carro estava com superlotação. Para início de conversa, vamos embora trazer informações agora rapidamente. Vamos parar aqui o assunto do acidente de trânsito e vamos tratar a May Chapiama, que está trazendo um caso de estupro. Nesse momento ela está ao vivo trazendo informações para a gente lá na delegacia. Oi, May. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós continuamos aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, porque houve uma operação, a Operação Core, que prendeu duas pessoas, um policial militar e um professor de língua portuguesa pelo crime de estupro de vulnerável. Daqui a pouquinho a Polícia Civil vai dar uma coletiva onde vai estar falando sobre essas prisões e apresentando esses dois suspeitos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao vivo com todas essas informações. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Olha, a gente está trazendo... Obrigada, May Chapiama. Por que esses assuntos que a gente tem trazido para você sobre estupro nos causam tanta tristeza? Primeiro, professor envolvido no estupro. É o caso da operação que a May Chapiama está trazendo para a gente. O policial militar é envolvido no estupro. É o caso da operação que a gente está trazendo. E nós trouxemos na semana passada o caso de um sargento que também foi preso dentro do batalhão porque havia molestado também uma criança. E era quanto mais na atuação. A menina foi lá reclamar da mãe, que havia um brigado, estava extremamente agredida pela mãe e ele se aproveitou do momento de fragilidade da menina para atacar a menina. O que está acontecendo na cabeça daqueles que deveriam proteger as crianças? Nós estamos falando de uma pessoa, de um homem, que está ali educando, influenciando no bem e está se aproveitando da fragilidade das crianças? Que é isso? Porque é diferente quando uma criança vai para um supermercado e é molestada, ela foi pega desprevenida. Nesse caso, dentro da escola, dentro de uma sala de aula, ela está completamente desarmada. Ela olha o professor com admiração. Olha o professor esperando uma boa influência. E o caboclo vai lá e se aproveita da ingenuidade da criança e estupra a criança? É uma barbárie isso que está acontecendo? É um absurdo isso que está acontecendo? Você que está aí do outro lado pode participar do programa da comunidade, liga para a gente pelos nossos telefones e participa também pela rede social. Não é a primeira vez que a gente traz casos de estupro envolvendo pessoas que nos causam uma tristeza maior ainda. O que é diferente quando a gente fala do vizinho? Claro que o crime é o mesmo, mas quando a gente fala do vizinho, quando fala daquele que tinha lá a confiança, do que estava prestando serviço na casa, nós estamos falando de um professor. professor que tem contato com várias crianças. Quantas crianças ele molestou? Quantas crianças foram vítimas dele? Nós estamos falando de um policial. Sabe quando a criança vai, olha o policial militar e diz assim, eu quero ser policial, mãe. Porque o policial salva as pessoas. O policial mata o bandido, né? Pega o bandido. Mata não, pega o bandido. Claro que se ele trocar tiro com a polícia, tem que morrer o bandido, obviamente. Ninguém vai botar cidadão de bem para morrer aqui, né? Claro que não, mas pega o bandido, salva a sociedade do mal e aí a gente vê um policial desvirtuado, corrompido pela vontade dele de fazer o mal, porque corrupção a gente não fala só de dinheiro, é importante trazer isso aqui. Corrupção não é só dinheiro, corrompido pelas más tendências dele e atacando as crianças. É absurdo a gente ver isso, né? Infelizmente, daqui a pouco a Meia Chapiama vai trazer detalhes sobre esse caso que ela trouxe agora ao vivo, estamos ao vivo com a Meia Chapiama, vamos trazer informações ao vivo também do interior do estado. Fica ligado você que tem do outro lado, porque hoje o programa da comunidade está rodando o interior, está rodando o interior. E por falar em rodando o interior, vamos embora trazer informação da falta de energia elétrica no fim de semana, lá em Manacapuru. Por causa disso, teve uma manifestação na Avenida Manuel Urbano, os moradores fizeram ali um protesto. E o secretário de Segurança Pública, coronel Luiz Marbonatis, foi atingido com pneus. 11h10, põe no ar pra mim. Uma nuvem negra tomou conta da rodovia Manuel Urbano. Ela vinha desses pneus, madeiras e espumas. Foi assim que os moradores dos municípios do Iranduba e Manacapuru chamaram a atenção de órgãos e autoridades para dois problemas que eles estão passando há dias. Sem água, sem energia, como é que a gente vai viver? Aí sem dinheiro para alimento, como é que a gente vai viver? Não tem como. Como é que você se sente como uma cidadã? A gente se sente, sei lá, humilhado, né? Humilhado, muito mal. Muitos ficaram no prejuízo. Tudo estragaram. Mas agora me dizem, estragaram o gulte, estragaram a galinha, estragou tudinho. O patrão fica com raiva, né? E eu sem trabalho. Eu vou ficar na rua. As crianças são as que mais sentem sede. Por isso, aproveitaram a água que ganharam num saco plástico. O bloqueio da rua congestionou o trânsito. A ambulância teve que subir pelos canteiros para levar um paciente. No momento em que a população fechou a outra via, o secretário de Segurança Pública do Estado apareceu com arma em punho para acabar com a manifestação. A população reagiu, o acusou de ter dado um tiro para cima e depois jogou um pneu nas costas e na cabeça dele. Nós viemos aqui para negociar com eles. Mas o clima, realmente, como vocês estão vendo... Você viu tocar fogo e eu não ia deixar. O que é isso, doutor? O que é isso? Vai embaixo que eu não vou mandar te prender. É, estou informando que o senhor chegou a dar um tiro ali em algum momento. Não, eu não. Alguma coisa que explodiu ali. Eu não vou atirar no meio do povo. Não estou ficando doido. Além deste rapaz, outros foram detidos na viatura, na polícia militar. No meio de toda essa agitação, um carro quase pega fogo. O corpo de bombeiros foi chamado para controlar os focos de incêndio. O corpo de bombeiros chegou aqui ao local porque exatamente nessa área onde tudo começou, toda essa parte da barricada com fogo, com muitos colchões também e ainda pneus, ficou mais intenso. E quando estava terminando o fogo, eles voltaram e colocaram mais pneus para que subisse aí essa fumaça para chamar a atenção. O corpo de bombeiros foi chamado para que pudesse conter as chamas no local porque aqui tem muita gente concentrada, tem principalmente muitas crianças que estão aqui concentradas nessa área e por isso o corpo de bombeiros vem aqui atrás, chamado para resolver logo essa situação da área da Manoel Urbana. O helicóptero da polícia acompanhou tudo e o batalhão de choque estava lá para conter manifestação e liberar as vias na área. Um outro bloqueio foi feito na mesma rua, só que um pouco mais acima. Lá teve prisão também. Aí eles pensam que nós somos marginal, vem com arma, cacetete, bateu em nós. Nós não somos isso, nós estamos lutando pelo nosso direito. Nós pagamos água, nós pagamos luz, tudo isso e não deixa ninguém trabalhar. Está ruim, tem que ajudar nós, ajuda o povo de Iranduba. Segundo informações, um cabo subaquático que fornece energia ao município de Manacapuru e Iranduba apresentou defeito na tarde da última sexta-feira e até este domingo os moradores ficaram sem os serviços. A representante da Amazonas Energia informou que pode ter sido o desgaste de um dos cabos fornecedor. Nós estamos com a contratação de grupos geradores que estão a caminho da usina de Iranduba na intenção de resolver parcialmente o fornecimento. Ainda nesse domingo. Ainda nesse domingo, parcialmente, o fornecimento de energia. Outra frente de trabalho é a frente que está trabalhando no cabo subaquático. Esse cabo subaquático, ele teve um problema muito entre as margens do rio e nós fizemos muito difícil acesso. Nós fizemos a contratação de uma empresa que vai fazer o diagnóstico do problema. Só após o diagnóstico exato do problema é que nós seremos capazes de informar uma previsão para o conserto do cabo. Geradores estavam sendo enviados para amenizar a situação dos municípios. Estão falando que esses geradores estão chegando porque eles fizeram a manifestação. Sim, acabou de passar. Mas por conta da manifestação? Não, nós já tínhamos previsto toda essa articulação antes de manifestação. Segundo a Amazonas Energia, não há previsão de quando a situação será solucionada. 11 horas e 14 minutos. Presta atenção aqui. Primeiro, vamos começar pelo fim da entrevista. Patrícia de Paula vira para a gerente comercial da Amazonas Energia e diz assim, vocês só estão passando o gerador porque teve a manifestação. Ela nega. Ela diz lá, a senhora Eliane, que era a que estava conversando com a Patrícia e com outro repórter, e diz assim, não, nós já tínhamos programado isso. A luz foi embora que dia? Sexta-feira, não foi isso? Sexta-feira à tarde. Passou sexta-feira à tarde toda, a noite toda, sábado, dia todo. Aí o pessoal foi se insurgir para fazer a manifestação com a razão deles, porque eles têm a razão deles. E somente no domingo nós estamos falando de Iranduba e Manacapuru. Dependendo do ponto da cidade, é mais perto do que ir para a cidade nova. Quem está na zona centro-oeste, quem está ali na zona sul, é mais perto de chegar a Iranduba e a Manacapuru do que chegar na zona norte da cidade, na zona leste. E por que o gerador não foi antes, minha gente? Por que o gerador só passou na hora que estava a confusão feita, o secretário de segurança lá no meio do povo, levando pneusada na cabeça, e o gerador não chegava? O gerador não chegou? A Manaus Energia, a Amazonas Energia, fez uma coletiva agora de manhã para justamente explicar e tentar resolver essa situação, porque o caso que a gerente está dizendo aqui é de desgaste do cabo. Se tem um desgaste, tem que prevenir, tem que fazer manutenção preventiva para evitar esse tipo de prejuízo. Vamos falar com a Bárbara Mitoso, que está ao telefone e vai trazer com as foras as considerações levantadas nessa reunião que teve lá na Amazonas Energia. Bárbara Mitoso, bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os nossos telespectadores que estão ligadinhos no Agora. Márcia, é o seguinte, esse cabo já está funcionando há 10 anos, segundo o presidente da Amazonas Energia. Ele falou que esse cabo tem uma durabilidade de 30 anos, na verdade. O que aconteceu, o que pode ter acontecido, na verdade, ele disse que não tem ainda como dizer com certeza, mas eles acreditam que essa situação tem a ver... com a situação que ocorreu em fevereiro, quando tentaram aí furtar o cobre desse cabeamento. E aí houve aquele curto-circuito também deixando aí os moradores sem energia naquela época, lá em fevereiro. E agora isso pode ser uma consequência aí desse curto-circuito. E eles já localizaram onde está o problema do cabo. O cabo está a 53 metros quadrados de profundidade. Então, nesse momento, segundo o presidente da Amazonas Energia, já estão com mergulhadores especializados para localizar aí os cabos nessa primeira ação. E depois eles vão puxar para fora da água aí para poder verificar o defeito e fazer o reparo. Segundo eles informaram, esse cabo não é um cabo que vende aqui, né? Que tem aqui, então, disponível. Então, eles já entraram em contato aí com as empresas para poder fazer essa compra. E o que eles, então, o que eles informaram é que eles contrataram uma empresa para montar uma usina de emergência. E, segundo o presidente, desde sábado eles já estão trabalhando para tentar aí fazer com que essa usina funcione. Eles contrataram a empresa Agreco, né? Que era a empresa que tinha usina já antigamente ali em Iranduva. E aí eles já estão com alguma energia ali de forma parcial, só que somente nas áreas prioritárias, que são os hospitais, né? Mas ele falou que ainda está naquela instabilidade. E com relação, nós perguntamos com relação à situação dos moradores, dos comerciantes que são aí os mais prejudicados, né? Por conta dos seus materiais ali pericíveis. Então, eles informaram que essas pessoas, elas precisam procurar a Amazonas Energia e comprovar que elas tiveram aí algum prejuízo para poder eles analisarem e fazerem aí esse ressarcimento, viu, Mata? Então, aí, essas são as informações que nós obtemos depois dessa coletiva imprensa que a Amazonas Energia fez agora há pouco. Volto com você. Bárbara, muito obrigada pela participação aqui no programa da Comunidade. São 11 horas e 19 minutos. Muito obrigada, Bárbara. Pega a ligação da Bárbara aí e a gente vai seguir acompanhando essas informações e qualquer outra novidade você vai acompanhar no decorrer aqui do programa, do Agora, ou às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Como é que você pede calma? Como é que você pede calma de comerciantes que estão ali trabalhando já na agonia e esperando a vida inteira para poder estabelecer um comércio e estão vendo tudo deterretendo, ó. picolé, sorvete, tudo isso que a gente está vendo aí. Não tem como ter paciência numa hora como essa. Não tem como ter paciência numa hora como essa. Já era para ter providenciado isso há mais tempo. E outra, não é o comerciante que tem que ir até a Amazonas Energia. A Amazonas Energia que destaque pessoal dela para poder fazer o levantamento, pegue a prancheta e vá de comércio em comércio, identificando quem foi que teve prejuízo. Não é o comerciante. Além de toda a agonia que eles já estão passando, eles já vão ter que sair da casa deles, pagar o transporte para poder chegar até o prédio da Amazonas Energia. Isso é uma injustiça. A Amazonas Energia que providencie pessoal, faça contratação pessoal para poder trazer a justiça para essas pessoas. 11 horas e 20 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado comigo, porque o Emerson Santos tem uma dica do Minuto Oferta para você. Isso mesmo, Márcia. Muito bom dia. Bom dia para você, telespectador do programa da comunidade. Eu estou ao vivo aqui no Crespo, sabe onde? No Big Amigão, para começar muito bem a tua semana. E ele está chegando, está chegando, está chegando. E chegou. Mano, já chega com promoção, é isso mesmo? Já chego com promoção. 100 reais? 100 reais, você que quer ganhar 100 reais em vale-compras, anota agora o número que eu vou te dar agora. 9-9-3-4-9-6-6-0-0. Repete, Ronaldinho. 9-9-3-4-9-6-6-0-3. E fale assim. 6-6-0-0. 6-6-0-0. Repetido, 9-3-4-9-6-6-0-0. Está aqui na tela aqui. Está na tela, vai mandando aí 100 reais em vale-compras, é isso mesmo? 100 reais em vale-compras, mas só tem que dizer bem assim, manda a mensagem. Meu salário vale mais no Big Amigão. Você tem que mandar isso. Não vai mandar oi não, nem olhinho. É meu salário vale mais no Big Amigão. E vale mesmo? E vale, porque enquanto isso a gente vai falar de oferta. Vem, 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 vem. Vamos falar dessas ofertas aqui. Tudo isso aqui, chega aqui. Tudo isso aqui você compra com menos de 15 reais. Com menos de 15 reais você compra esses produtos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produtos aqui no Big Amigão. Com menos de 15 reais você compra tudo isso. E mais ainda, você compra o leite ninho integral, 18 reais e 98 centavos. A fralda Hugs Supreme Care, 16 reais e 49 centavos. E a fralda é aquela de roupinha. Essa está barato, essa está show. E também você vai encontrar o leite condensado, vale dourado, só 2 reais e 69 centavos. Tudo isso aqui no Big Amigão da Silves, no Crespo, você não pode perder. E já já a gente dá de volta para fazer aquele sorteio do Vale Compra. Isso mesmo. Agora é o seguinte, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mostra aqui, todos esses produtos. Sabe quanto? 15 reais aqui no Big Amigão. O seu salário vale muito mais. E é claro, muitas ofertas e promoções. Olha o tamanho dessa loja que você encontra aqui no bairro do Crespo. E também tem Big Amigão aonde? Claro, com certeza. Tem na Compensa, tem na Torquato Tapajós, Cidade de Deus, centro, atrás da Feira da Banana. E dá uma olhada, como você está falando aí. Aqui tem peixaria, tem espaço e conforto, hortifruti, açougue e atacado e varejo. Atenção, compre no atacado, também no Big Amigão. Atacado, viu? Vem para o Big Amigão. É isso mesmo. Não paga bobeira, não. Corre para cá. Aqui é o melhor lugar para começar muito bem a tua semana. Márcia, daqui a pouco eu volto diretamente daqui para falar de um resultado de uma mega promoção de 100 reais. Número na tela, mande seu WhatsApp. Contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. São 11 horas e 23 minutos. E você está fazendo o quê? Quem ainda não ligou para cá para participar do programa da comunidade, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, faz sua reclamação. Eu quero ouvir a sua denúncia, denúncia da comunidade, denúncia de segurança, denúncia de falta de água. A gente está aqui, é para isso. Você reclama e a gente escuta. E olha só, a ex-primeira-dama Nezmi Aziz teve liberdade concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no fim da tarde de ontem. Ela foi presa na última sexta-feira durante a operação da Polícia Federal, a Operação Vertex, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na decisão, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso afirma que a prisão de Nezmi não é imprescindível para que as investigações criminais sejam realizadas. A defesa informou ainda que ela está em casa com a família e ressaltou que a ex-primeira-dama não recebeu privilégios na unidade prisional onde ela estava, o centro de detenção provisória feminino. Os dois irmãos do senador Omar Aziz continuam presos, o senhor Murad Aziz e Amin Aziz. Os dois continuam presos e agora Nezmi Aziz está de volta à casa dela e vai ficar à disposição da Justiça, inclusive para outros esclarecimentos na Polícia Federal. Durante a investigação que ainda está em andamento. E agora ela também vai ficar à disposição da Justiça durante o processo criminal. Nós estamos falando de uma investigação criminal que vai culminar no futuro com um procedimento criminal com o juiz lá responsável pelo processo. 11 horas e 24 minutos, cadê a polícia? Um homem foi executado no Crespo, zona sul de Manaus, região que tem sido palco de guerra de facções criminosas. Guerra do tráfico de drogas. E é o que a gente assiste para mim. Põe na tela. O crime foi por volta de 9 horas da noite aqui na rua Magalhães Barata, no bairro do Crespo, na zona sul da capital. A vítima da vez, Tarcísio da Silva, de 27 anos. Ele caminhava tranquilamente aqui na rua e quando ele chega aqui nesse ponto, ele escuta alguém chamar pelo nome dele. No momento em que a vítima vira, para saber quem seria essa pessoa, ele é atingido com vários tiros que atingiram o abdome, as costas e mais o tórax dessa vítima, que caiu aqui nesse ponto onde é possível ver as marcas de sangue dessa vítima que morreu na hora aqui no local. Em seguida, esse suspeito de ter assassinado Tarcísio foge. Alguns moradores ficaram aterrorizados porque ultimamente o bairro Crespo e as adjacências aqui têm se tornado um palco entre uma guerra entre essas facções criminosas que atuam aqui no estado. Os policiais da Sétima Cicô estiveram aqui no local realizando todos os procedimentos, isolaram toda essa área aqui e também colheram algumas informações de algumas testemunhas que viram no momento em que o Tarcísio caminhava e foi surpreendido. Segundo informações da polícia, o Tarcísio era ex-presidiário e já respondia na justiça a vários crimes. Segundo ainda a polícia, esse crime da noite deste domingo pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. O corpo do Tarcísio foi removido pelo Instituto Médico Legal, a perícia técnica também esteve aqui no local do crime e colheu algumas cápsulas deflagradas aí da pistola em que assassinou essa vítima de 27 anos. Agora, a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. 10 horas e 27 minutos, acerto de contas pelo tráfico de drogas. A Meia Chapema fez um comentário agora há pouco com relação ao palco que tem vivido a zona sul da cidade e aí eu falo do Educandos, eu falo do Crespo, eu falo da Betânia, eu falo do Japií, que infelizmente também tem sido alvo de constantes facções criminosas e tráfico de drogas e esse é o resultado de quem entra para a criminalidade. Olha só o outro caso aqui, um rapaz foi executado a tiros no Alfredo Nascimento, também entrou para a criminalidade, infelizmente, a mesma após ter sido vítima de uma emboscada. Ligaram para ele e falaram, vem aqui rapidinho. E aí foi quando ele foi morto. Quem acompanhou tudo foi o Valdir Adriano. No endereço do assassinato, moradores em silêncio. Na região, segundo a polícia, pelo menos três pessoas já foram mortas nos últimos meses. Na noite desta sexta-feira, mais uma execução aconteceu. A vítima caminhava aqui pela rua Lagoa dos Patos, quando os dois criminosos chegaram em um veículo não identificado. Populares não souberam dizer se era um carro ou uma moto. O fato é que os criminosos dispararam várias vezes contra esse homem nesse ponto aqui. E ele já caiu morto. Cinco tiros atingiram o rapaz na cabeça, tórax e braços. A perícia criminal encontrou o celular da vítima em um dos bolsos dela. Ninguém conhece essa parte estranha da história. Não se sabe se ele foi trazido para ser executado aqui. Enfim, ninguém tem mais informações. O corpo do rapaz foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento e liberação por familiares. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas do tráfico. Execução! Execução! Cinco tiros! Claro que foi a execução pelo tráfico de drogas, infelizmente. Olha, 11 horas e 28 minutos. Tem imagens agora dela? Põe pra mim aqui. Põe as imagens aqui pra mim. Olha, a delegada Joyce está falando nesse momento sobre o caso de estupro da operação do professor com o policial militar. Vamos ouvi-la. Seis horas para cumprimento dos dois mandados de prisão temporária e dos dois mandados de busca e apreensão, o policial militar foi preso em casa e o outro preso foi quando chegava ao trabalho. Então, eles não reagiram à prisão. Estamos nesse momento nos trâmites, nos procedimentos, fazendo os interrogatórios para que a gente possa realmente robustecer mais ainda essa investigação e encaminhar para a justiça. A senhora falou que o abuso começou da mais velha, de uma das mãos que hoje está com 19 anos, começou quando ela teria 13 anos de idade. Até que idade esses abusos aconteceram? Ela relatou de pra mim? Bom, essa menina tem um histórico de abuso, né, que vai dos 13 até por volta dos 15 anos, quando ela foge de casa e passa a se envolver com várias drogas, porque já em decorrência do trauma da violência sexual que ela foi exposta. E, em seguida, as irmãs é que ficam nessa situação de vulnerabilidade sendo aí utilizadas, né, para a satisfação de lascívia, para outro tipo de abuso sexual. O que é mais triste de tudo é que, realmente, elas relatam que era a troca do alimento. Delegada, qual foi o início, de fato, da linha de investigação da Polícia Civil? A jovem procurou a delegacia para relatar o abuso das irmãs mais novas, mas ela também foi abusada. Sim, na realidade, a irmã mais velha alega que não sabia dos abusos das irmãs. Ela já está convivendo com o seu companheiro e as irmãs foram passar uns dias na casa dela, momento em que relataram que também estavam sendo abusadas, né. Então, infelizmente, foi constatado abuso sexual crônico nessas crianças que estão precisando de um atendimento médico e todo o encaminhamento aí que a rede possa dar para que elas possam se recuperar física e mentalmente desse trauma. Delegada, por que esses suspeitos não vão ser apresentados? Na realidade, é um caso muito complexo que nós estamos agora fazendo os procedimentos de interrogatório. Então, é só em decorrência da complexidade do caso. A justiça continua para tentar encontrar o terceiro despeito? Continua. Continua. Existe uma terceira pessoa que foi apontada, que foi relatada, mas não foi identificada a tempo de ser inserida na representação pela prisão. Então, até nisso, a gente precisa ter cautela para que a gente possa fechar essa investigação. Olha, você está vendo aí a delegada responsável pelo caso, Joyce Coelho, trazendo as informações da prisão desses dois homens. O professor é professor de cursinho para vestibular e, como você vê aí, são estupros crônicos, como ela mesma usou o termo estupro crônico. Ou seja, reiteradamente, durante um longo tempo, essas meninas ficavam sendo abusadas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse caso ainda com a Meia Chapiama, que vai trazer detalhes dessa história, viu? 11 horas e 32 minutos, mas agora, quem vem aqui na tela é o Emerson Santos, Minuto Oferta. Eu estou no Crespo, ao vivo, direto do Big Amigão. É isso mesmo, aqui o seu salário vale muito mais. Ei, Ronaldinho, que história é essa? Vamos colocar esses produtos no carrinho. 15 reais, é isso mesmo? Claro, com certeza, com menos de 15 reais, você compra no Big Amigão, em todas as lojas. É válido para todas as lojas. Gente, você tem que aproveitar. Olha só, o Colgate. Colgate, 1. Extrato de tomate. Palmeirão, 2. Leite condensado, vale dourado, 3. Sabão gamar, é isso? 4. Creme de leite, 5. Fructuis, 6. Arroz cassarola, 7. Feijão maravilha, 8. Vinagre, 9. Sabe por quanto? Quanto? Por menos de 15 reais, você compra todos esses produtos aqui no Big Amigão. Quer mais? Você vai ter mais do Big Amigão. Olha só, vem aproveitar também a promoção do leite ninho, 800 gramas, 800 gramas. Leite ninho, 800 gramas, só 18 reais e 98 centavos. E a fralda Supreme Care, é a fralda Supreme Care, não é de roupinha, gente. É a Supreme Care, essa aqui, 16 reais e 49 centavos. Enquanto durar no estoque, é até sexta-feira do fechamento das lojas. E aproveite, eu tenho uma novidade no Instagram, eu tenho uma novidade no Facebook e na nossa rede social. Você quer saber? Você quer ganhar uma promoção que está na rede social? Entre agora no nosso Big Amigão, na rede social e no Instagram do Big Amigão também. E também hoje, a gente vai... Prêmio! Muito prêmio com a Fernanda! Da semana passada, gente! Isso mesmo, está aqui, ganhou 100 reais em Vale Compras. Fernandinha, mora onde? Nova cidade. Nova cidade. Sempre assiste o programa da comunidade? Sim, sim. Na nova TV em tempo? Gostou dessa promoção do Big Amigão? Adorei. Adorou, né? Vai comprar muita coisa aqui, hein? Gostei. É isso mesmo. Obrigado pela audiência, pela companhia e resultado de promoção. Pra você que mandou o seu WhatsApp, aí o número 993496600, o final do telefone 3574. Acabou de ganhar mais 100 reais em Vale Compras no Big Amigão. Grande abraço, Fernandinha. Grande abraço. Com menos de 15 reais, você faz sucesso aqui no Big Amigão. Corre! É isso mesmo! Que maravilha, né? Tudo isso, Big Amigão, o seu salário. Vale mais aqui no Big Amigão. Corre pro Big Amigão, menino. É aqui na Silves, uma na Compensa, na Torquato, lá no centro e na Cidade de Deus, atrás, lá do Elquatu. Bora, sim, bora! Compre, 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 compre! Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson. São 11 horas e 35 minutos. Olha a notícia que eu vou trazer pra você agora, a denúncia que a gente vai fazer agora. Como é que profissionais que fazem uma faculdade pra poder atender o público, prestadores de serviço público, se prestam a boicotar o serviço? Só porque perderam uma licitação. Você vai acompanhar agora imagens de prints, a gente vai trazer pra você, de enfermeiros fizeram faculdade, trabalharam e que estavam ali, perderam a licitação dentro da Comissão Geral de Licitação e começaram a boicotar o serviço nos dois maiores prontos-socorros da cidade, 28 de agosto. E, João Lúcio, olha essa mensagem que você tá vendo aí na sua tela. Não esqueçam de desmontar o nosso carrinho de aspiração do Semi-Intensivo 1. E ainda põe uma caveirinha, achando que tá um, sei lá, a cara do capeta, a cara do capetinho ali e ainda acha que tá trazendo prejuízo para um Estado, está trazendo prejuízo para o serviço público. Olha aqui, ó, as pastas L. Como não posso levar alguém, por favor, arranca as identificações das pastas L com a numeração de leitos. Sabe pra quê? Pra confundir o enfermeiro que vai chegar e assumir o plantão e não saber de quem é quem, atrapalhando a medicação dos pacientes. Os pacientes não tinham como ser medicados, porque eles estavam tirando as identificações das pastas. Que absurdo! É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não! Você vira, mãezinha, que caiu. Não, ela nunca resolve nada. Você resolveu, ele nunca resolve. Não, ela nunca resolve.